Música Chegamos agora na Estofaria Venturini Que é a melhor aqui do Rio Grande do Sul Vamos combinar, não é? Com certeza Gente, vocês não tem noção As pessoas dão coisas quase que impossíveis Pra vocês fazerem E vocês fazem, não é, Joyce? E eu quero começar por esse imóvel aqui Que está sendo restaurado Ele ainda não está pronto Mas isso aqui é uma joia, né, Joyce? Muito perfeito ele ficou Ele estava todo danificado Ele tinha ficado numa área externa Imagina Totalmente na rua Pega o sol, pega chuva, tudo E ele foi todo restaurado Agora faltam os vidros facetados A prateleira de vidro dentro, não é? E aqui os puxadores de cima, não é? Os puxadores também Mas a gente quis mostrar Pra mostrar o quanto a Estofaria Venturini Faz um trabalho completo pra nossa casa Então tem aquele imóvel antigo Que tem um valor de família Que tem um valor também pros antiquários Vem restaurar aqui, né, Joyce? Vem restaurar aqui Aquele imóvel que a vovó deixou Que passou pra mãe Que passou de geração pra geração Manda pra cá Que a gente deixa prontíssimo Até descupiniza ele Pra deixar cupim, né? Se tiver cupim também Passamos o produto Tá E agora, ó Nós vamos pros capitoneiros Olha aí Isso aqui não é uma joinha? É maravilhoso Eu tô tão feliz com aquele azul na minha casa É, só imagino Se vocês entrarem no nosso Insta Vocês vão ver o azul que está lá na minha casa Que é lindo de morrer Que é um pouco menor do que esse, não é, Jo? Aham Aquele é o menor do menor Pois é, vocês fazem o Chester Fio de tudo que é tamanho, né? Tudo que é tamanho Aquele lá, inclusive, a gente comprou ele assim Ele tem 1,40 1,40 Ele é um pouquinho maior que uma poltrona larga, não é? Um pouquinho maior que uma poltrona larga Sim, porque eu tinha uma poltrona naquele lugar E eu substituí por aquele sofá e põe ele Bom, aqui as Vergeras Que são o carro-chefe da estofaria Danturini E olhem o que são essas mini linhas Essas são maravilhosas São perfeitas Elas são bem pequenas, compactas, não é? E bem confortável Essa aqui não é o modelo daquela linha de linho? É, mas o modelo daquela linha Vocês não sabem o que é o conforto dessa poltrona E ela é bem compacta Então ela cabe em qualquer lugar, não é? Porque nem sempre a gente tem espaço em casa Para botar uma Verger grandona, não é? Isso mesmo O que acontece? A Verger, ela já tem a altura do encosto mais alta Então ela acaba ocupando mais espaço E fechando aquele ambiente Claro Essas aqui, delas serem menores Ela deixa o ambiente sempre aberto E super confortável E super confortável Essas aqui também são feitas desde o osso aqui Desde o osso aqui Nós fizemos todinha a madeira dela Todinha E agora, ó A estofaria Venturini Está transformando para um cliente Um sofá comum no Chesterfield É isso? Isso mesmo E a gente vai mostrar aqui, né, Joyce? Vai mostrar ele prontíssimo De preferência Nós queremos até convidar os proprietários desse estopado Estão convidados a vir aqui no nosso É, para falar sobre o estopado deles, não é? É isso aí Joyce, então vamos convidar as pessoas Para começar o ano com o pé direito Vamos Pé direito com o Venturini em casa Se você não puder vir até a Venturini A Venturini vai até você E faz milagres Em termos de estofamento Recuperação de móveis E Capitaneia Que é o grande forte de vocês, não é? E é por isso que a estofaria Venturini É conhecida como a melhor Pelos arquitetos, decoradores E também os antiquários Aquele imóvel que você vê no antiquário E fica apaixonado É recuperado aqui E o estofado é feito aqui Então, ó Direto da fonte Isso é uma super dica, né, Joyce? É, super dica Aqui na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu E a Vasco da Gama E a Vida E a Vida E a Vida E a Vida Os irmãos e preocupações Com a Desert E a Vida Elizalm Narrar Legenda por Sônia Ruberti